Meu coração, ele tá... Ele já é um cavalo, meu coração. Ele tá relinchando, mano. Ele tá... Eu não sei relinchar igual você, mano. Vai lá, poxa, mano. Relincha aí, Paulo. É, Paulo. Você que sabe relinchar, mano. Não, não faz isso, não. Meu PC travou quando eu tava fechando o jogo. Eu só ouvi o meio grito, mano. Ai, mano.